Gente, eu tô fazendo uma receitinha de inhame. Vocês sabem que eu não gosto de jogar nada fora, né? Tá aqui as cascas do inhame. Então eu pensei assim, gente, deve ter alguma coisa pra fazer com essa casca. Não sei o que, mas vou descobrir agora. Eu fui na internet, não é que tem mesmo? Ó, chá da casca de inhame. Segundo eu vi na internet, ajuda pra quem tá tentando engravidar. Olha que interessante. Então já vou até tomar de uma vez, né? Vocês sabem que eu perdi o bebê. E em tudo que vim é pra ajudar, nós vamos fazer, vamos tomar. Bom, segundo que eu vi, eu vou colocar tudo no meu blog, tá? Todas as informações vão estar lá no meu blog. Entra no meu blog, blogdenisoliveira.com. Coloca lá que vai cair no meu blog. Lá você olha lá, você vai ver, tá? Essa dica, no caso, né, dessa... Esse aqui vai entrar como dicas da Dê, tá? Pra você estar tentando engravidar, ajuda a prolongar o período fértil. Então eu tenho muita informação que aqui no vídeo você não vai satisfazer. E pesquisa também, gente. Pesquisa na internet, vocês vão ver muito mais coisa ainda. Agora é só o chá. O chá é igual faz chá mesmo, né? Normal. Vou colocar numa panela água e vai colocar a casca. Aqui tem uns três ou quatro inhames. Eu vou colocar... Fazer da metade disso aqui, porque isso vai dar demais. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho outros inhames aqui. Depois que eu descascar eles, que eu fizer nenhuma outra receita, aí eu vou fazer também mais chá e eu vou tomar direto. Tá falando pra eu tomar do sétimo dia do ciclo até o décimo quarto. O décimo quarto. De sete ao quatorze. Todo dia eu tô tomando um... Um pouco, né? Uns três goladas, quatro goladas. Não precisa tomar demais também, não. Tá? Ou antes de dormir, ou durante o dia mesmo. Escolha um horário pra tomar. Eu vou colocar pra ferver lá e mostro pra vocês daqui a pouquinho. Vamos pro fogão. Meninas, mas sei que é isso, hein? Tudo tem alguma coisa pra fazer. Tudo tem que ter casca de couro. Olha os cachorros. Tudo tem que ter casca tem utilidade. Então, tá aqui, ó. Vou deixar ferver. Depois que ferver bastante, a gente pega, coa e guarda. Eu gosto de tomar essas coisas mais geladas. Então, eu vou esperar esfriar, vou colocar na geladeira todo dia. Eu tomo uma quantidade. Uns dois, três golos por dia. Tá aqui, gente, ó. Já ferveu bastante já, ó. Levantou até o espelhinho aqui. Tá vendo? Agora, vou deixar ele dar uma esfriada. E vou coar e colocar na vasilha e colocar na geladeira. Eu gosto de tomar mais frio, não gosto de tomar quente, não. Tá aqui, gente, ó. Não esperei muito, não. Eu vou coar aqui de uma vez e colocar aqui nessa... Ó. Coei. Depois eu vou coar com pano, porque eu tenho um tanto de coisinha aqui, mas ele fica escurinho assim, tá vendo, ó? Depois eu vou coar de novo com pano, depois com pano de panela, pra tirar esses pozinhos aí. Vou colocar na geladeira e vou tomar. Aí você toma, né? E eu vou tomar direto, né? Tem mais casca ali, tem mais inhame. Não vou fazer mais depois e... Todos os dias eu tomo umas duas, três goladas disso aqui. Pra ajudar, né? Tudo que vier pra ajudar é bom. Então, é isso daí. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos do canal. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E, gente, já tá cozido. Agora eu vou tirar essa água. E vou refogar agora aqui esse inhame, tá? Tchau, tchau.